Música Música Já vi que ela não perdeu, tem uma delinquete, se o outro também chega a minha bota nova, precisa de uma sova pra não me abrindo bem Música 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 Capricha, seu gaiteiro, que eu danço e me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso de uma bota nova, precisa de uma sova pra não me aperta o pé Capricha, seu gaiteiro, que eu danço e me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso de uma bota nova, precisa de uma sova pra não me aperta o pé Legenda por Sônia Ruberti